Os professores, a luta dos professores também, que passam por deputados. Eu gostaria só que quem fosse pegar o microfone, evitasse qualquer fala em relação à política ou a político. Vou passar agora a palavra para o nosso advogado criminalista, doutor Miesio Rondão. Mas antes disso eu quero agradecer a presença aqui dos bombeiros civis que fazem o resgate nas estradas do Rio Grande do Norte. Anjos da estrada, muito obrigado por estar apoiando aqui a nossa luta. Eu gostaria de chamar o advogado penalista da nossa associação APRAM, nossa associação de luta, doutor Miesio Rondão. Doutor Miesio Rondão, advogado. Bom dia, cibadãos bostoroenses, bom dia, trabalhadores da segurança pública, militares e civis, Bom dia, trabalhadores também da universidade que estão também com a gente nos apoiando e nós também nos apoiando. Rapidamente eu tentarei explicar aqui, juntamente com o meu colega, se precisar, Roberto Barroso, o que é que a polícia militar não está em greve, não existe greve, é ponto que se diga isso. Não existe sequer um movimento que se possa comparar ou nominar com greve, esse nome de greve. Porque greve, minha gente, é importante que se diga que greve é a paralisação voluntária de uma atividade. E não existe voluntariedade, não existe voluntariedade em paralisar as atividades de policiais militares que chegam nos quartéis, sabe Deus como, porque não tinha dinheiro para mudar gasolina no seu veículo, e teria que ficar exposto numa parada de ônibus fardado, numa sociedade como essa, que se a gente não cuidar, daqui a pouco será dominada pelo TCC e pelo sindicato e outras organizações criminosas. Então, isso é greve? É greve, explicar uma coisa, chegar no batalhão de polícia militar e encontrar viatura com os direitos carecas. É greve, por exemplo, chegar no batalhão de polícia e encontrar com coletes a prova de bala vencidos há mais de três anos. É greve, por exemplo, chegar no batalhão de polícia e, por exemplo, encontrar munição que não dispara, que não é expressão popular, bate-ca-pau-é. Isso é greve? Isso não é greve. Isso é a ausência das condições mínimas de trabalho. que não pode ser chamada de greve. E a gente sabe que o crime de botinho, que seria, em outras palavras, a greve militar, teria que ter barreiro para se configurar, tipicamente, uma adesão voluntária de todo mundo. Mas como é que pode? Se você chega no batalhão, se apresenta para trabalhar e não tem as condições mínimas. O batalhão, por exemplo, o segundo batalhão de polícia, tem pobres nove viaturas em condições de uso e saem às ruas todo dia essas nove viaturas. Então não há greve. O que existe na gente, é importante a gente frisar, é uma tentativa de criminalizar o movimento. Isso sim, de criminalizar. E na verdade, não se pode nem chamar de movimento. Ah, é um sentimento de desprezo, dá certo uma categoria. Um sentimento que provém da ideia, da ideia nefanda, do chamado Estado mínimo. E não investir mais no Estado. E para isso, sucatear a coisa pública, principalmente as polícias que precisam o tempo todo de munição, de viatura, de empregamento e de efetivo. Porque é um único concurso que foi feito. Grande parte dos policiais, que foram convocados, não puderam exercer, porque já fazia mais de 12 anos. E alguns não passaram nos testes de aptidão física. E a gente sabe que isso tudo é verdade. E aí, como é que fica uma situação dessa, de policiais passando necessidade, vergonhosamente recebendo cestas básicas aqui na praca? Isso é uma situação de vergonha. É uma situação de tristeza. Isso sim, isso é uma situação de indignidade humana. E a polícia não deveria ser tratada desse jeito. Por isso nós comprovamos o apoio de toda a população. É bom que se diga, para encerrar, que o policial, que todos os dias arrisca a sua vida, já está arriscando em dobro, quando sai, para prender baldios nas ruas, para nos defender. Porque quando a gente está numa situação difícil, acorçado com crime, diante dos crimes horreiros que têm acontecido em toda a justiça, por quem é que a gente chama se não for pela polícia militar? E como é que ela pode comparecer com as viaturas pegadas, com os colegas vencidos, com a munição de um dispara, com a arma danificada? Não existe? Não existe? Então, vamos, uma vez por todas, lembrar que greve é a paralisação voluntária. E não está havendo greve. O que está havendo é a ausência de condição de trabalho desses homens que nos defendem. E muito obrigado. Aplausos 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 Nesta manhã de sábado aqui em Mossoró.